Olhando para aquilo que a exposição Festa Fúria Fémino nos apresenta, tanto a nível de proposta curatorial como a nível de artistas, temas que esses artistas trabalham, para nós parecermos imprescindível desenhar um programa paralelo que pudesse ajudar a explorar tudo isto que a exposição oferece. Este programa paralelo, desenhado pelo Serviço de Mediação, tem aqui duas intenções. Em primeiro lugar, chegar ao maior número de pessoas que consigamos neste contexto, portanto, enquanto a exposição tapa tanta. E por outro, perceber como aquela se desdobra com os vários públicos através dos artistas e curadores. Portanto, olhando para a primeira intenção, com o apoio da FLAD e da Bensaúde, conseguimos trazer oito autocarros no total, com alunos e alunas de vários pontos da ilha, desde o Nordeste às Furnas, Sete Cidades, Vila Franca, Lagoa, atingindo um universo de 400 pessoas, mais de 400 pessoas, para virem ver aqui esta exposição e o arquipálogo. Neste programa paralelo, uma das propostas que apresentamos são, precisamente, estas sessões de arte sobre arte contemporânea. Então, todos os sábados da manhã estaremos connosco a conversar um curador, um artista ligado a esta exposição, que fala sobre as suas práticas, como faz, porque faz, dinâmicas, metodologias. É uma forma também destas práticas contemporâneas também serem aqui desconstruídas e nos aproximarmos um pouco mais dos trabalhos destes curadores e artistas. Essas sessões são pensadas para um público jovem e adulto, a partir dos 16 anos de idade. Numa lógica mais teórica, numa sessão informal, quase de conversa. No período da tarde, seguindo a mesma lógica, a ideia é aproximar-me da metodologia destes artistas, mas de uma forma prática, através de um workshop de desenho. Temos duas sessões, uma com a Susanne Tamlitz, outra com o Paulo Beringanti. E a ideia é, mesmo que não saibamos desenhar muito bem, o que acho que isso significa, a ideia é que possamos, com estes artistas, explorar as suas próprias metodologias e, com isso, sermos desafiados a pensar em outras formas de ver o desenho, segundo o seu olhar. Música Em Jú, na última semana de Jú, estamos a desenvolver um curso de verão. Então, ao longo de quatro dias, é um programa intenso, que vai acontecer não só no arquipélago, mas também fora dele, em diálogo e em ligação mesmo direta com a paisagem. Vamos estar a desenvolver vários exercícios, que são propostos por artistas, também eles representados aqui nesta coleção, com a ideia de nos aproximarmos das suas metodologias, do seu modo de trabalho e, com isso, pensarmos também na nossa própria forma de fazer. De referir que este curso é desenhado a pensar em jovens estudantes da área das artes ou não, simplesmente que se interessem por trabalho mais criativo e artístico. Referir que a ideia é fazer chegar este curso ao maior número de pessoas e considerando aqui esta realidade arquipológica. E a ideia foi disponibilizar duas bolsas que permitem alunos e alunas de outras ilhas que não são migal participar aqui neste curso de verão ao longo destes quatro dias e explorar tudo aquilo que estamos a oferecer. Música 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 Música